O Sim de Saúde Paraná está aqui na Secretaria de Estado da Saúde novamente para solicitar que sejam aplicadas as medidas necessárias para evitar a contaminação nos ambientes de trabalho, não só apenas aqui do prédio central, mas das regionais de saúde e nos setores administrativos da Secretaria de Estado da Saúde. Em todos os locais de trabalho, há funções que desenvolvem atividades que são essencialmente burocráticas, ou seja, elas necessitam de um computador, de uma rede de internet para poder fazer o seu trabalho. Então, o que o Sim de Saúde está solicitando para a Secretaria de Estado da Saúde é que aplique nos ambientes de trabalho a mesma medida que está sendo adotada para a população em geral. Nós precisamos ter, no mínimo, dois metros de distanciamento de uma pessoa para a outra num processo de trabalho que dura mais de oito horas. Nesse momento de pandemia, há intensificação no processo de trabalho, então as pessoas geralmente ficam numa jornada de trabalho maior do que a normal em razão desta intensificação do trabalho. Ainda a situação de que o local para as refeições, eles foram fechados para evitar que as pessoas ficassem próximas, porque são muito pequenos. Então, as trabalhadoras e os trabalhadores têm que fazer as suas refeições nas suas próprias mesas ou vão até o seu carro para fazer, porque no entorno da Secretaria ou das próprias regionais não há restaurantes disponíveis para que essa refeição seja feita com segurança. Em que a gente não tem as barreiras de vida, em que a gente não tem o espaço adequado para... Nós estivemos aqui recentemente na Secretaria, nas salas, nós verificamos que não há o distanciamento mínimo necessário para que não haja propagação do vírus. As pessoas, elas estavam sem máscaras. Nós constatamos que as mesas onde há servidores e servidores trabalham, não têm o vidro protetor, então isso é urgente que o secretário tome alguma medida. Mas não só isso. Aquelas pessoas que necessitam do teletrabalho, que protocolaram seus pedidos, foram negados sem uma justificativa coerente no estado de pandemia que nós estamos vivendo. Dentro da CESA precisa ser dado um exemplo do que precisa ser feito para que possa ser seguido pelo resto da sociedade. Não adianta a gente cobrar que os outros façam tudo que a gente não faz dentro da nossa própria casa. Também tem a questão da vacina. Uma das justificativas do gestor é de que o prédio estando vacinado, recebendo a segunda dose, que os servidores então estariam protegidos da Covid. Isso demonstra que o próprio secretário da saúde desconhece a propagação do vírus e como o próprio vírus ele se propaga. As pessoas moram com pessoas do grupo de risco. Nós sabemos que os hospitais estão sem leitos, estão sem condições de receber novos pacientes. Então hoje nós passamos já de mais de 3 mil mortes diárias. Isso contando só com a Covid, ou seja, nós temos outros casos também que não estão entrando nessa conta. Então os hospitais não estão conseguindo mais receber essas pessoas. Então é muito sério. Então assim, secretário, aquelas pessoas que podem fazer o teletrabalho, que fiquem nas suas casas, que desenvolvam os seus trabalhos de casa, em segurança. Porque o vírus, mesmo que a pessoa esteja vacinada, as pessoas podem estar transmitindo ainda esse vírus. Só para dar um exemplo da gravidade da situação, só no prédio central da Secretaria do Estado da Saúde, já tivemos vários surtos de Covid-19. Então é mais do que necessário e é urgente que essas medidas sejam adotadas e que seja feito para aquelas funções em que há um sistema que não pode ser deslocado de um computador externo da Secretaria, que seja feita a redução da jornada de trabalho com a mescla de teletrabalho e jornadas alternadas. Nós entendemos que essas medidas são fundamentais para que nós não tenhamos mais quadros adoecidos. E tivemos recentemente a notícia de vários óbitos de servidoras e de servidores da Secretaria do Estado da Saúde, inclusive com o acometimento da Covid-19 do alto escalão da Secretaria. Porque se nós fizemos uma estratégia de restrição social, de isolamento social, a gente consegue fazer com que, inclusive, a nossa categoria, a nossa base que atua na ponta, também possa trabalhar com mais dignidade, com mais tranquilidade e que só assim nós vamos conseguir fazer com que o vírus deixe de ser um problema de saúde pública.